Bom dia, galera. Cabeça branca aqui mais um dia aqui na roça do Lope. Que pena que hoje a visita aqui foi triste, que eu vi um velório de um primo meu que faleceu ontem, de moto. Estamos aguardando o corpo. Aí eu vim aqui aproveitando e fazendo uma filmagem que eu fiz aqui. Tive um pouquinho aqui, ó. Nossa, esse gatinho aí, ó. Ovelha ali, ó. Olha o dono ali, Marquinho ali, ó. Ele tem até um canal aí, Marcos Lima dos Porcos, que ele cria, mas ele parou e começou de novo agora. Ele criou tudo aqui, ó. Marcosinhozinho aí, ó. Tudo novinho. Tem Marcos dos Grandes, as galinhas comendo melão ali. E aqui é a roça. Nós estamos aguardando os enfermos hoje, gente. Um primo da gente que faleceu ontem. Que ia fazer 18 anos. A galinha aqui, que eu fiz pincelho comendo suco, com o tomelão. Olha só. A galinha de cachorro. E a casa da gente ali de minha mãe, ó. Vamos que vamos, galera. A primeira vez dá o like aí, a família animada. Tem uma roça só, gente. Por causa de casa. Isso aí, gente. Tudo acontece, né? Tem alguém ligando, né? Filhando. A gente tem tudo comendo aí, ó. Os pincinhos comendo com os porcos juntos aí, ó. Tem um ano que eu mais que eu fiz uma filmagem aqui, com os animais aqui. E a gente mistura tudo, ó. Que ideia desse porco aí, desses pincinhos. Tudo novinho aí, ó. É, hoje é um dia triste aqui pra gente, galera. Tem mais dois aqui, quer ver? Se ele já fez ele, ele já foi o maior. E aí já foi o maior, ó. Pois é, galera. Quase lá, se inscreve e dá like. Não riu aqui, galera. Resolvendo comendo. Um pouquinho agora que tirou já as outras. Vamos lá. Vai lá no canal novo também. Família Animada 2.0, galera. Se inscreve e dá o like lá. É um canal novo que nós abrimos. Vai fazer um... Não tem nem um mês ainda. Mas tem muito bem também. Você chegando junto lá do canal aqui da Família Animada. Nossos inscritos. Vamos ajudar o novo, o canal novo lá. Família Animada 2.0. Viu? Vamos que vamos. De novo esse assim. Vai ficar na capa aqui, ó. Assim, tudo comendo aí, ó. Na sombra. É bom, é bonito, né? Pois é. Cabeça branca aqui na Família dos Lopes. Fazendo a... Fazendo a Erofina. Tchau.